As celebrações do mês mariano começaram com muitas expressões de gratidão à Nossa Senhora. Eu era alcoólatra, eu era viciado em droga, eu fumava, eu fazia tudo de ruim nesta vida, mas graças primeiramente a Deus e a reza do texto a minha vida se transformou. Hoje eu sou um ministro da Eucaristia na nossa comunidade, por isso graças a Deus e a Nossa Senhora de fato que me deram muitos anos de vida. Os meus pedidos foram exatamente para salvar a vida de uma filha minha que aos 43 anos de idade, lá em Salvador, sofreu um AVC, um AVC muito agressivo. Esses testemunhos de milagres e vidas transformadas pela fé foram compartilhados na Romaria do Texto dos Homens, um encontro que já acontece há nove anos no Santuário do Bom Jesus da Lapa. É um momento lindo, um momento de fé, a gente já tem um contexto todo aqui na Lapa, há alguns anos que a gente frequenta e é um momento que modifica, sensibiliza o homem, traz renovação, transformação na vida dos homens, do texto, e todas as pessoas que buscam um momento de espiritualidade, um momento gostoso, um momento com Deus. É um momento de fortalecer a fé, um momento de esperança na caminhada da Igreja Católica, é um momento que a gente vê os homens se reerguendo, se chegando mais para a Igreja e isso é muito bom. É muito bom ver a união de nós homens pela fé e pelo amor e a devoção da Nossa Senhora. Com o tema Chamados a Mais Servir, a Romaria contou com uma programação marcada por diversas atividades e reuniu cerca de 4 mil pessoas na gruta. Este ano, além das presenças de Romeiros, o encontro contou ainda com a participação especial de Dom Gil Antônio, bispo referencial para o texto dos homens no Brasil e a ser bispo da Arquidiocese de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Esta foi a primeira vez que o bispo visitou a Igreja da Lapa. A natureza que fez isso, a deusa que fez isso e o homem aproveitou para agradecer, para rezar aqui dentro. Homens do texto de todo o Brasil e de mais 40 países foram convidados a rezar o texto mariano direto aqui do Santuário do Bom Jesus da Lapa. A celebração foi transmitida ao vivo pela TV Bom Jesus. A convocação foi um pedido do Papa Francisco. A iniciativa faz parte da terceira edição do Rosário Mundial dos Homens, uma manifestação pública de fé e amor à Nossa Senhora. E o Santuário do Bom Jesus da Lapa se tornou o lugar sagrado, a partir do qual homens de 46 países nos acompanharam nesta oração. e assim o texto dos homens mostra a sua importância que tem aqui no Brasil, que tem em nossas dioceses. Que Nossa Senhora, neste mês de maio, interceda sempre por nós e que com a devoção do texto possamos obter graças e bênçãos de Nossa Senhora e a paz para o nosso país. A paz para a nossa senhora e a paz para a nossa senhora e a paz para a nossa senhora.